A Quanto Tempo Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Depois de tudo que na cidade passei Valeu a pena, muito dinheiro ganhei Pra comprar terra e situar minha fazenda Criar gadeadasão, ter na vida o que sonhei Só resta agora reencontrar minha amada Pra unir as nossas vidas e ter filhos pra valer Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor A Quanto Tempo Que eu não vejo meu amor E a saudade bate forte no meu peito Se eu pudesse encontrar a minha amada Pra matar esta saudade e ganhar os beijos seus Será que ela ainda está me esperando? Vou voltar pro meu sertão pra realizar os sonhos seus Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Depois de tudo que na cidade passei Valeu a pena muito dinheiro ganhei Pra comprar terra e situar minha fazenda Criar gado e alazão, ter na vida o que sonhei Só resta agora reencontrar minha amada Pra unir as nossas vidas e ter filhos pra valer Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Há quanto tempo que eu não vejo meu amor E a saudade bate forte no meu peito Ah se eu pudesse encontrar a minha amada Pra matar esta saudade e ganhar os beijos seus Será que ela ainda está me esperando? Vou voltar pro meu sertão pra realizar os sonhos seus Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor Sou Caboclo Forte, sou valente sonhador No fim do ano vou casar com meu amor, sou caboclo forte, sou valente sonhador